Mas a bola volta para a Aparecidense, tá com a bola o Rafa Marcos, tentou a bola ali pro lado esquerdo de ataque da Aparecidense, fez o lançamento pra dentro da área, tira dali o Lucas Bala, camisa 2, sobra a bola linda ali ainda com o time do Porto Velho, olha só, a volta da bola pro Aparecidense, é gol da Aparecidense! Rafa Marcos se aproveitou do vacilo na defesa do Cleitinho, ali do time do Porto Velho, e marca o segundo gol da equipe da Aparecidense, aqui no estádio Aluísio Ferreira, faz o seu agradecimento, a sua oração em Manaus, fez o cruzamento, tira a defesa da Aparecidense, vai tentar agora o contra-ataque ali, o Rafa Marcos conseguiu passar pelo Caio Vinícius, lá vem o ataque do time da Aparecidense, fez o lançamento aqui com o Rodrigues, Rodrigues ainda tem a bola, vem numerosa, equipe da Aparecidense, bateu e gol! Gol! Rodrigues faz o cruzamento de cabeça no travessão! A cabeça, encostar bem na bola, fazer a finalização, mas segue a Aparecidense, a batida pra fora! Henrique quase se complica na saída de bola, 41 minutos de jogo, a Silva fazer a cobrança buscando o Zé Vitor, o Zé Vitor domina, foi desarmado, bola daí! Bola com o Irlã, Irlã ali na briga contra a categoria de base, é o nosso colega jornalista do hoje que tem... Reflexo fez a defesa, Ítalo Ramalho... Ano, o passe, bola retomada pela Aparecidense com o Rafa Marcos, Rafa Marcos no negué da área, afasta de cabeça o Wesley Matos! E aí, Ítalo, o Jarara direto nas mãos do goleiro Pedro Henrique, que segura ali no meio do gol, faz a defesa com 25 minutos da segunda etapa! Bruna Henrique, avança, dá ela ali no Rafa Marcos, já sai jogando com o Adriel, Adriel com o Rafa Marcos, Rafa Marcos vira bem, buscando o Rodrigues, batida! E aí, viu uma trama ofensiva boa da Aparecidense, afastou a defesa, bola cai no Elias, Elias com o Rafa Marcos, Rafa Marcos... Irlan com o Arley, o Arley contra o Rafa Marcos, o Rafa Marcos... Novo lugar para assistir o conteúdo que você ama, acesse em www.elevenc... Pode animar a equipe na partida, né? Verdade, já, mas... O cara ali, Adriel, de pé em pé, Aparecidense, enfiada de bola é boa pro Rafael Cruz, tá no fundo, cruzamento pra trás, vem chegando, afasta o perigo por ali o Diogo... O árbitro mandando o Diogo, foi derrubado, o árbitro entendeu que não foi nada... Já vem também armando o contra-ataque ali o Rafa Marcos... Levanta a cabeça, enfiada de bola, pro Robert... Na habilidade, ele abre com o Rafael Cruz, vai saindo lá de trás... Aparecidense... Rafael Cruz, tranquilo... Rafael Cruz... Com o Marcos... Jogando na frente com o... Isso não é não... Minha época é de Titi Arito Hernandes... Aí vem na velocidade, o quique da bola, ele tentou dar aquela raspadinha... Aí Lelo, na disputa, briga ali o camisa 9 da equipe da Aparecidense... Vem na frente, Rafa Marcos, já colocou no...